O posto de combustível da região noroeste de Goiânia reduz preço da gasolina depois de notificação feita pelo Procon Estadual. O comerciante havia ignorado as reduções nos preços feitas pela Petrobras. A Petrobras promoveu mais uma redução de preço da gasolina nesta semana. A queda nas distribuidoras foi de quase 5%, a terceira em menos de um mês. Mesmo assim, os preços nos poços na região noroeste de Goiânia aumentaram. Na região aqui mesmo, eu cheguei a ver um valor bem acessível mesmo, de repente subiu R$ 1,00 a mais. O preço elevado do combustível na região fez com que o Procon fizesse uma fiscalização em diversos postos. O repórter Almir Costa acompanhou o trabalho dos fiscais. Checaram notas fiscais de compra e compararam com o valor nas bombas. Este posto do setor Recanto do Bosque foi autuado. Este aqui é um dos postos fiscalizados pelo Procon Goiás. O repórter Almir Costa esteve aqui e ontem o preço praticado pelo litro da gasolina era de R$ 5,64. Como a gente consegue perceber, hoje já houve uma redução de R$ 0,20 no litro do combustível. Algumas pessoas que moram na região não conseguem ter muita noção da diferença de preço, já que raramente abastecem em outro local que não seja perto de casa. Não reparei. Eu não percebi, eu abasteço sempre aqui porque eu moro aqui perto e sabia, eu vou colocar R$ 20,00, é o que eu tenho para colocar. Passamos em outros postos para verificar se houve mudança no preço no litro da gasolina. Nesse aqui, na Vila Mutirão, o valor praticado ontem era de R$ 5,64. E assim permaneceu hoje. No setor Santos Dumont, na Avenida Anhanguera, esse posto está cobrando R$ 5,74 pelo litro da gasolina. O Procon Estadual vai solicitar apoio à Delegacia do Consumidor para investigar a possível prática de alinhamento de preço. A prática é considerada crime contra as relações de consumo. Nós estamos percebendo que existe sim um preço muito aproximado e alguns postos vendendo, principalmente a gasolina, no mesmo preço. E por isso nós estaremos entrando em contato também com o doutor Wept, da Delegacia do Consumidor, para ver se a gente consegue fazer uma parceria nessa região e verificar o porquê desse alinhamento de preço. Uma vez que isso é crime, foge da competência do Procon Goiás, isso é uma atribuição ainda mais da Delegacia do Consumidor.